Você é um cara também que se destaca, não só por ter lucratividade em competições complicadas de se trabalhar, mas também um método que você faz. Eu me inspirei para fazer o que eu faço hoje, que é trabalhar com odds um pouquinho mais baixas. Eu tentei por muito tempo fazer odds 2 para cima, odds 2, 2,20, para poder facilitar o in-rate e a lucratividade, mas você sempre foi contra isso. Eu queria saber como é que foi, como é que você entrou por esse caminho, quem foi que te indicou trabalhar com odds mais baixas, porque você faz isso e porque você recomenda também. Que honra saber disso, né? Porque eu já sabia, eu lembro do podcast, acho que foi do Arraiar, né? Sim. Que você e o Eric comentou disso. E a gente já tinha comentado antes, num podcast, eu acho que foi o 9, que ele foi lá também, a gente assistiu o jogo do Corinthians, e ele falou sobre odds baixas, né? Odds baixas. Trabalha com odds de 1,60, 1,70, e ele tinha comentado sobre isso. Aí eu passei a utilizar no Arraiar, confirmou aquilo e hoje meu método está ajustado nesse ponto. Legal, eu fiquei honrado de saber disso de novo, escutando isso. Mas, cara, foi sempre a questão da segunda linha, trabalhar com a segunda linha, diminuir a variância. É uma coisa que sempre me ajudou no resultado, principalmente na hora da fase ruim, né? É igual o Eric comentou com você, eu lembro na gravação, que a minha linha, minha descida negativa, ela é mais leve. A curva é menor. Então, sempre foi essa confortabilidade de trabalhar com a segunda linha de handicap. E foi engraçado que, eu lembro quando o Eric me conheceu, minha odd média era 1,68. Acho que era 1,66, 1,68. Caramba, pra odd média ser 1,68, você pegava odds mínimas de quanto? 1,60, 1,61. Eu tenho o registro no meu início do Blogabet de 1,58, 1,57. Isso eu fui aumentando mesmo, naturalmente. Mas é raro aí eu pegar odd acima de 1,90. Muito raro mesmo. Quando de 1,90 pra cima você já procura a segunda linha. É, exato. É porque, é, tudo depende, né? Tem vezes aí que eu envio uma bet de 2,01, o Eric manda no meu privado. Vai chover hoje em São Paulo. O que tá acontecendo com você. Exato. E isso gerou dúvida nele também, porque foi no Bet Masters, né? Que eu conheci o Eric, você eu conhecia, eu já seguia, mas o trabalho do Eric eu não conhecia ainda. Vi a palestra dele, comecei a seguir ele no Instagram. E aí um dia eu comentei com ele pra ele ver um pouco do meu trabalho e tal. E aí ele começou a seguir meu canal no Telegram e ele tava lá, né? Eu pensei que ele nem dava muita atenção. E aí ele via lá as apostas, os green lá com aquela odd média. E aí um dia ele falou pra mim, ele falou, cara, você tem registro disso aí e tudo mais? Aí eu era meio relaxado na época, não tinha registro. Confesso, falei pra ele. Aí ele falou assim, ó, tem essa plataforma aqui, apresentou o Blogabet pra mim. Nossa. Comece a registrar o que você faz, porque se você é bom mesmo no que você faz, dessa forma que você tá falando, você tem o ouro na mão. Ainda mais nas ligas que você trabalha. E aí eu comecei a registrar, eu lembro que foi em outubro de 2019, meu primeiro registro no Blogabet. E aí foi, o Eric começou duvidando de mim, tive que provar pra ele. Massa, e aí se tornou um dos melhores apostadores nessas competições, né? Obrigado. Massa, cara. Eu acho que, assim, o pessoal fica muito com aquilo enraizado, de que você tem que trabalhar com odds de 1,80 a 2,20. E aí fica sempre procurando essas odds. Inclusive, tem muita gente que me segue, e talvez segue você também, e fala o seguinte. Só pelo fato de tá apostando com odds de 1,80 a 2,20, na cabeça dele tá apostando em odds de valor. Pra ele, valor é tá entre essas médias, né? Não adianta. É, mas valor é outra coisa, né? O que você entende como valor, cara? Cara, o valor tá ligado no CLV, né? Ali que a gente vê se a aposta foi de mais EV ou não. E tem muita aposta aí que eu já peguei de 1,62, ela fechou 1,40. Então o valor tá aí, né? Não tá no tamanho da odds que eu peguei, sim na extração do valor que eu peguei dela, independente de ela ser 1,60 ou 2, por exemplo. Nossa, massa. Esse conceito também que eu adaptei pras minhas apostas atuais. Porque antes eu fazia uma métrica como? Como saber se uma aposta foi boa? Aí assisti o jogo, vi se a tendência foi de acordo com aquilo que eu esperava. Só que a partir do momento que eu também comecei a utilizar esse conceito, que eu acho que foi o Eric que trouxe pra gente, né? Exato. O primeiro cara que começou a falar. Meu primeiro contato foi com ele também. Ele trouxe isso e aí comecei a ver, faço uma aposta de 1,72, a odd termina 1,50, aí o mercado foi nessa tendência que você foi também, e aí você fez uma boa aposta, né? Isso é uma métrica muito boa pra fazer isso. E aí como é que... tem uma porcentagem também, né, que ele utiliza pra calcular um ROI futuro através disso. Você também utiliza isso ou é só confere a odd mesmo? Eu só faço o planilho mesmo, meu CLV mesmo. Mas é o Eric que faz essas projeções mesmo, ele pega meus resultados, já fez isso, projetou pra mim como seria o ROI futuro. Ele é mais técnico nessa parte, né? É o cara que é professor, né? Ele estudou mais, tem toda uma didática por trás e se esforça mais pra isso. Exato.